Música Ouça agora Deus no Comando, uma produção de Paulinas Web Rádio O Senhor está no Comando, é a luz do meu viver É o autor da vida, faz a paz do mundo acontecer Por isso estou aqui, para lhe servir, luz da vida, minha vida Oh, me leva em seu caminho, me mostra a sua vontade Oh, confio em seu auxílio, é pleno de bondade O Senhor está no Comando, está no Comando O Senhor está no Comando Deus está no Comando de sua vida Confie nele, pois Ele sabe o que é melhor para você Música Você sabia que gratidão tem a ver com humildade? A pessoa egoísta não gosta de reconhecer que deve algo aos outros Mas esta é a realidade Nós, seres humanos, somos dependentes uns dos outros Queiramos ou não A pessoa que vive reclamando Alimenta a ilusão de que tudo na vida Ou é um direito que lhe devem Ou é uma conquista realizada que deve ser respeitada Quem é viciado em reclamar Perde a capacidade de apreciar o que é simplesmente um presente Um ato de afeto e amor gratuito A gratidão é para hoje Para as pessoas que estão ao nosso redor Dignas do nosso respeito e reconhecimento A vida está acontecendo agora Todos os dias são dias de gratidão Portanto, sejamos gratos e não tenhamos medo de reconhecer E fazer gestos de gratidão O Senhor está no Comando O Senhor está no Comando Deus está no Comando de sua vida Confie nele Você ouviu Deus no Comando Uma produção de Paulinas Web Rádio O Senhor está no Comando O Senhor está no Comando Ele está no Comando Ele está no Comando No teu dia a dia No teu despertar até o anoitecer Ele tira os espinhos Acorda os seus braços Acorda os seus braços Acorda os seus braços Acorda os seus braços O melhor amigo que alguém pode ter O Senhor está no Comando O Senhor está no Comando O Senhor está no Comando Oi gente, aqui é Marília Melo E eu espero que o seu Natal seja iluminado com o novo single Nasce a Esperança Celebra a paz Na Terra Ouça nas plataformas digitais um lançamento Paulinas Comep Paulinas Web Rádio 24 horas com você 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 Você